Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu, normalmente, primeiro, Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Hoje já é o dia 6, inclusive é o dia do aniversário da minha filha. Então, eu normalmente critico essa questão dos versos e versículos. Eu até concordo com capítulos, mas com versículos não. Porque os versículos são utilizados principalmente por pessoas de má fé. E a gente, não, não estou dizendo aqui que só pessoas de má fé que utilizam. Boas pessoas, pessoas boas, de bom coração também utilizam. Pessoas ignorantes, ignorantes no sentido de conhecimento, que é o real significado da palavra. Então, pessoas se utilizam realmente dessas coisas. E eu não gosto de versículos. Eu sempre critiquei essa questão do versículo, embora que eu também cite versículos. Você acaba criando um vício. Mas eu prefiro sempre ler de onde, aparentemente, começaria um capítulo ou um parágrafo. Coisas nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas acabam utilizando versículos. Um dos versículos mais utilizados nos últimos anos foi Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que dá a impressão de que esse versículo está falando de alguma coisa que é especificamente, vamos dizer assim, política. Estou falando isso porque os políticos são os que mais usam isso. Inclusive, tem um político aí que usa isso diuturnamente. Inclusive, ele não tem muita afinidade com a igreja. Ele se utilizou das igrejas e dos templos e das pessoas dos religiosos, da boa fé dos religiosos, para a política, e ele utiliza isso. Então, quando o cerco vai se fechando para ele, ele coloca Conhecereis a verdade, o tempo todo jogando para uma plateia. Lamentavelmente, isso aconteceu na política brasileira. Aconteceu em outros lugares também, mas a gente está no Brasil. Então, eu vou ler aqui um verso. Eu vou começar aqui do 22, tá? Porque o verso que eu quero vai estar lá no 32, mais ou menos assim. Mas para a gente entender se esse texto, Conhecereis a verdade, verdade vos libertará, está só mesmo falando de alguma. Por isso que eu falo que é complicado versos. E aí a gente vai entender se realmente está falando de coisas políticas ou de alguém que está sofrendo perseguição. Como uma vez eu gravei um vídeo em que o Malafaia pegou um verso. Ele não leu o verso todo. Ele estava no Nordeste, numa plateia para quase um milhão de pessoas lá. E aí ele estava dizendo que aquele verso estava falando dele. Ele usou aquele verso para falar dele. Foi quando é aquela vez que ele disse que quem falasse dele na internet morreria. Morreria, eu falei diversas vezes, nessa época, como os religiosos eram bem menos. A gente tinha muito mais visualizações, muito mais relevância. Porque foi há muito tempo atrás, né? Foi quando eu desisti. Mas vamos lá. Vou começar do verso 22. É João 8 e eu vou começar do 22. Não, deixa eu ver se é o 22, não. Vou começar do 21. 21, então, João 8, 21. Mais uma vez, Jesus lhes disse. Eu vou embora e vocês procurarão por mim. E morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem. Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou. Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu lhes disse, vocês morrerão em seus pecados. E se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Vamos lá, está chegando. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai, de Deus. Então, Jesus disse. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Vamos lá. Disse Jesus aos judeus, que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou botar mais um verso. Aí eu vou fechar no 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Então, eu vou ler de novo aqui. O 30, o 31 e o 32. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus, que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, aqui Jesus está falando de uma outra coisa. Não está falando de rusgas ou de intrigas políticas palacianas ou qualquer coisa nesse sentido. Jesus está falando de coisas espirituais aqui. E essas pessoas vão se libertar, vão deixar de ser escravos, que suas mentes estarão livres. E estando suas mentes livres, seus corações e o resto todo estarão livres. Mas Jesus não está falando de rusga, de intrigas políticas, para que políticos fiquem postando no Twitter, dia e noite, noite e dia. Coisas relativas à verdade vos libertará. Porque vocês conhecerão a verdade. Não se está falando disso. Está falando de coisas espirituais. Mas é por isso que eu digo, eu não gosto de versículos, porque eles levam a esse tipo de interpretação. Pessoas que não têm afinco, que não têm intimidade com a palavra de Deus, não têm mesmo intimidade com Deus, mas se utilizam. Inclusive, as pessoas que dizem que estão ali na igreja há vários anos, conseguem reconhecer essas figuras horrorosas da política como se fossem grandes personalidades, grandes servos de Deus. Como aconteceu nos últimos anos aí, em que pessoas se elegeram, citam fora de contexto a Bíblia para poder se beneficiar. Citam passagens como essa que, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como se aquela pessoa, de fato, fosse alguém extremamente relevante para as questões religiosas, o que a gente sabe que não é. Lamentavelmente, os versículos são usados. Mas, assim, a gente aprende com quem? A gente aprende com os religiosos, com os pastores, com os bispos, com todos esses, entre aspas, tá? Esses caras, para mim, são todos, entre aspas, bispos, pastores e coisas parecidas, né? É por isso que eu digo e repito, eu não conheço pessoas que sejam cristãs aos moldes de Jesus Cristo. Lamentavelmente, não tem. Tem uma, eu não estou lembrando aqui agora, tem uma frase que eu não lembro o que foi que disse que, eu não sei se foi Nietzsche, eu não tenho certeza, tá? Eu não sei se foi Nietzsche, mas aí eu teria que... Não, eu não vou citar, não. Quando eu ver direitinho, eu vou citar, faço um outro vídeo e cito. Então, é isso. Valeu, muito obrigado. Isso é honestidade, tá? Para você não... Pelo menos, honestidade intelectual. Eu não vou citar algo aqui que eu não tenho certeza, ficar na dúvida ou criar mais dúvidas para vocês. Então, é isso. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.